Se você quer teu amor, tem que me complicar A cada dia e muito mais Tem que lidar com teu amor, tem que gostar de mim E não encontraria Tem que ser assim, agarradinho Fazendo carinho, te dando beijinho Em qualquer lugar, na rua, na praça No vento do carro, até lá na sala Longe dos seus pais, é nesse agarrar Nesse pega-pega, é nesse beija-pega Que eu quero te amar É nesse agarrar Nesse pega-pega, é nesse beija-pega Que eu quero te amar Se você quer teu amor, tem que me conquistar A cada dia e muito mais Tem que lidar com teu amor, tem que gostar de mim E não encontraria Tem que ser assim, agarradinho Fazendo carinho, te dando beijinho Longe dos seus pais, na rua, na praça Longe dos seus pais, na rua, na praça Do dentro do carro, até lá na sala Em qualquer lugar É nesse agarrar Nesse pega-pega, é nesse beija-pega Que eu quero te amar É nesse agarrar Nesse pega-pega, é nesse beija-pega Que eu quero te amar É nesse agarrar Nesse pega-pega, é nesse beija-pega Que eu quero te amar É nesse agarrar Nesse pega-pega, é nesse beija-pega Que eu quero te amar É nesse agarrar Nesse pega-pega, é nesse beija-pega Que eu quero te amar É nesse agarrar Nesse pega-pega, é nesse beija-pega Que eu quero te amar Um rostinho tão lindo Tua voz tão macia 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 Rostinho tão lindo, sua voz tão macia Dizendo que amo, meu eterno amor Sei que você deixou, seu beijo profundo Sem o teu amor, ficou morrendo de amor Sei que você deixou, trancada na sala Sem o teu amor, ficou morrendo de amor Sei que você deixou, seu beijo profundo Sem o teu amor, ficou morrendo de amor Sem o teu amor, trancada na sala Sei que você deixou, ficou morrendo de amor Sem o teu amor, gatinha maluca Sei que você deixou, ficou morrendo de amor Oh, 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 oh Sem o teu amor, gatinha maluca Sem o teu amor, gatinha maluca Sem o teu amor, gatinha maluca Eu conheço um casal de namorado Os namorados são casados há mais de 30 anos De coisa linda, reviveram a convivência De nós dois uma falência E do tal do casamento Esse casal, já tem filho, já tem neto Daqui a pouco os temos netos O amor de luz continua É bemzinho pra aqui, é bemzinho pra lá É de dar inveja em qualquer pessoa Meu coração, queria estar desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente, nem tudo é bem assim Mas quem mais gostou de mim E não consegue amar Meu coração, queria estar desse jeito Mas ter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente, nem tudo é bem assim Mas quem mais gostou de mim E não consegui amar E não consegui amar Esse casal, já tem filho, já tem neto Daqui a pouco a teve neto O amor de luz continua É bemzinho pra aqui, é bemzinho pra lá É de dar inveja em qualquer pessoa Meu coração, queria estar desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente, nem tudo é bem assim Mas quem mais gostou de mim E não consegui amar Meu coração, queria estar desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente, nem tudo é bem assim Mas quem mais gostou de mim E não consegui me amar Meu coração, queria estar desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente, nem tudo é bem assim Mas quem mais gostou de mim E não consegui me amar Meu coração, queria estar desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente, nem tudo é bem assim Mas quem mais gostou de mim E não conseguiu me amar Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é a saudade que ficou do dia mais feliz que tivemos Um grande amor que nasceu de olhar naquela noite que nos conhecemos Você é a saudade que ficou do dia mais feliz que tivemos Um grande amor que nasceu de olhar naquela noite que nos conhecemos Te vejo em meu sonho querendo beijar Com seu jeitinho, venho me abraçar Vou me despertando, você vai sumindo Só fico saudade do meu sonho lindo Você é a saudade que ficou do dia mais feliz que tivemos Um grande amor que nasceu de olhar naquela noite que nos conhecemos Você é a saudade que ficou do dia mais feliz que tivemos Um grande amor que nasceu de olhar naquela noite que nos conhecemos Você é a saudade que ficou do dia mais feliz que tivemos Um grande amor que nasceu de olhar naquela noite que nos conhecemos Você é a saudade que ficou do dia mais feliz que tivemos Um grande amor que nasceu de olhar naquela noite que nos conhecemos Um grande amor que nasceu de olhar naquela noite que nos conhecemos Um grande amor que nasceu de olhar naquela noite que nos conhecemos E do que eu não tenho chance Diz o que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem for a lua Porque eu não vou até você Vou parar aqui na rua Estou a te esperando pra te dizer, já passou da minha vida, como não há no mundo, te juro, que eu te amo, amor profundo, eu nunca desisto, nunca te amar, por você a minha vida inteira, por você eu espero, onde eu vou ter você. Você espero, um dia eu vou ter você. Diz o que eu não tenho chance, fala que eu não sou ninguém, mas eu tenho a esperança, que você vai ser meu bem. Meu homem foi a lua, porque eu não vou até você, vou parar aqui na rua, te esperando pra te dizer, eu nunca desisto, nunca te amar, por você a minha vida inteira, te juro, que eu te amo, amor profundo. Eu nunca desisto, nunca te amar, por você a minha vida inteira, te ver você, um dia eu vou ter você. Com você eu espero, um dia eu vou ter você. Vamos lá, marcando o secado ao bicho. Eu ainda não tive a coragem a pagar a mensagem Que você deixou no meu celular Chego sempre para ouvir sua voz suave me impedindo a esperar São palavras que me levam no bem A emoção tenta explicar Que você me deixa tão feliz Principalmente quando você diz Você me ama que ainda vai voltar Eu não me importo Não sabe um dia nem quando Eu estou te esperando Falta o tempo que passa Porque agora eu acreditei nesse amor Pela mensagem que você deixou Cavada no meu celular Eu não me importo Não sabe um dia nem quando Eu estou te esperando Falta o tempo que passa Porque agora eu acreditei nesse amor Pela mensagem que você deixou Cavada no meu celular Não sabe um dia nem quando Eu ainda não tive a coragem pra pagar a mensagem Que você deixou no meu celular Pego tempo pra ouvir sua voz suave me impedindo pra esperar São palavras que me deixam nas novens A emoção dessa esquentar E você me deixa tão feliz Principalmente quando você diz Que ele ama que ainda vai voltar Eu não importo Não saber um dia nem quando Eu estou te esperando Falta o tempo que passar Do que agora Eu acreditei nesse amor Pela mensagem que você deixou Travada no meu celular Eu não importo Não saber um dia nem quando Eu estou te esperando Faz o tempo que passar Do que agora Eu acreditei nesse amor Pela mensagem que você deixou Travada no meu celular Eu gostei do que agora Do que agora Eu estou te esperando Doente de amor, o meu coração lhe mandou procurar Um amigo meu, o que aconteceu pra ele falar Eu dei desgosto, descei em meu rosto, meu corpo acendeu Dotei que o amigo sonha contigo, então me encalei Dotei que o amigo sonha contigo, então me encalei Dotei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também te deixou Que coincidência imaginei você Não pude mais falar pra ele da desilusão Hoje ele encontrou uma nova paixão Quem tá me queimando já faz mais de um mês Doente de amor, o meu coração lhe mandou procurar Um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar Dotei desgosto, descei em meu rosto, meu corpo acendeu Dotei que o amigo sonha contigo, então me encalei Dotei que o amigo sonha contigo, então me encalei Música Eu sei que o amigo estava sofrendo de amor Tua namorada também te deixou Que coincidência imaginei você Música Não pude mais falar pra ele das desilusões Pois ele encontrou uma nova paixão Que tá me queimando já faz mais de um mês Contei que um amigo estava sofrendo de amor Sua camarada também te deixou Que coincidência imaginei você Não pude mais falar pra ele das desilusões Pois ele encontrou uma nova paixão Que tá me queimando já faz mais de um mês Não pude mais falar pra ele das desilusões Joga as cartas sobre a mesa cigana Pode me falar Joga as cartas sobre a mesa cigana Pode me falar Se ela está com o rosto cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com o rosto cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Não há despedida a palavra deles Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Joga as cartas sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana Joga as cartas sobre a mesa Por favor Tente me dizer Joga as cartas sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga as cartas sobre a mesa Joga as cartas sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com o rosto cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com o rosto cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Não há despedida a palavra de Deus Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Joga as cartas sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana Joga as cartas sobre a mesa Por favor Tente me dizer Joga as cartas sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga as cartas sobre a mesa Cigana Cigana Pode me falar Se ela está com o rosto cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com o rosto cigana Ou se ela vai voltar Joga as cartas sobre a mesa 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 Tanto amei, ainda está aqui comigo, todo nela e eu não sei. Sei o que eu vou fazer para continuar com a minha vida assim. Seu amor que vou dentro dela ainda vive em mim. Seu amor que vou dentro dela ainda vive em mim. A loma, eu vou tão longe, hein? A loma, eu vou tão longe, hein? É ter que a vida se amou, é ter que viver na solidão. Ai, que saudade, dói coração. Ai, que saudade, dói coração. Não posso viver só de lembrança, preciso de você pra ser feliz. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. A loma, eu vou tão longe, hein? Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo aqui. Sofre, mas não perca a esperança, se ela vai bater as asas e passar de novo. Acho assim antes, que tem outro alguém, só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem. Quem eu amo vivo tão distante A vida já não pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Não sei se ela entrar sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Bebendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Bebendo longe do meu bem Bebendo longe do meu bem Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela vai ter que saber que estou te amar E agora Estou sozinho na cama da sua ausência Da esperança do meu tempo te contar Lembrar de mim Saber quem desiste E agora Estou sozinho na cama da sua ausência A esperança do meu tempo te contar Lembrar de mim Lembrar de mim Lembrar de mim Saber quem desiste E agora Estou sozinho na cama da sua ausência Está esperança do meu tempo Está esperança do meu tempo se soprar Lembrar de mim Saber quem desiste Lembrar de mim Saber quem desiste Lembrar de mim Legenda por Sônia Ruberti